Santos, Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez e Rafael Veiga, Marcelo Cirino, Nicão e Pablo. Será que em algum momento esse time era time com cara de campeão de competição internacional? Ou melhor, a gente perde um Lúcio e um Veiga, entra Wellington, entra Cittadini, entra Kelvin, entra Madson, entra Rony. Esse time tinha cara de time campeão. 2021, Nico Hernandes, Marcinho, Richard durante boa parte da campanha, Renato Kaiser, peças como Fernando Canezinho, Carlos Eduardo. Esse time tinha cara de campeão. O torcedor do Atlético, quando compra o discurso que o time atual é um time ruim, ele esquece do passado recente do clube que foi muito importante para a construção da fase mais vencedora da história do clube atlético paranaense e de uma característica muito clara, que o Atlético sempre competiu com menos. A impressão que dá é que o torcedor que espera que o Atlético tenha um time multimilionário ou um time bilionário, como alguns rivais do futebol brasileiro têm, eu acho que ele vai sofrer muito esperando esse tipo de jogador no clube. Eu acho que ele vai sofrer muito esperando esse tipo de contratação do clube. O Atlético sempre foi muito sincero com o seu torcedor em relação à maneira como ele fazia o futebol. O Atlético investe cada vez mais. É importante pontuar isso. Temporada de 80 milhões. Ah, Thiago, mas o investimento a gente não está vendo na prática. Será que não está vendo na prática porque o trabalho é ruim? Será que não está vendo na prática porque a gente contrata um dos melhores atacantes do continente e esse atacante é preterido pelo Pablo e quando entra sempre nas piores condições possíveis? Uma contratação de 10 milhões de reais que era para ter um impacto muito maior e eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. O Mastrani naturalmente teria esse impacto em qualquer outro clube do futebol brasileiro. O Mastrani naturalmente teria esse impacto em clubes até piores que o Atlético. Ah, mas o Atlético investiu e não deu certo. Não deu certo ou o Atlético não soube fazer dar certo? O Leonardo Godói, jogador disputado por Corinthians e por tantos outros. Será que o Atlético está sabendo utilizar da melhor maneira o Leonardo Godói que tinha uma característica muito clara de apoio do estudiante? Não tem ninguém para conectar com o Godói, não tem ninguém para botar o Godói no jogo. Será que o problema foi o investimento ou foi a maneira que o investimento vem sendo utilizado dentro de campo ou foi utilizado dentro de campo até então? Matheus Gamarra, melhor zagueiro da última Libertadores. O Atlético precisa renovar o setor defensivo, o Atlético precisa de novas peças. Ganha disputa de Fluminense, ganha disputa de São Paulo, ganha disputa de times da MLS. Matheus Gamarra chega e vira um reserva incontestável. Aí é óbvio, tem contratações e é importante deixar claro que nem sempre o Atlético vai acertar tudo. Romeu Benítez, Lucas Diorio. Mas no fim das contas o Atlético tem pelo menos três peças ali. Que uma janela te proporcionar três peças titulares já é coisa pra cacete. Só que o trabalho do Osório e o trabalho do Cuca, no final das contas, fazem o mercado do Atlético ser muito pior do que ele realmente foi. E digo mais, se o trabalho do Cuca continuar taticamente insuficiente da maneira que está, sabe o que vai acontecer? As próximas contratações também vão parecer insuficientes. As próximas contratações também vão parecer ruins. Então, olhar pro time do Atlético, olhar Bento, olhar Leonardo Godoy, olhar Thiago Heleno, olhar Kaique Rocha, olhar Matheus Gamarra, olhar Lucas Esquivel, olhar Eric, olhar Fernandinho, olhar Zappelli, olhar Canóbio, Coelho, Pablo e óbvio, outras opções no banco, Christian, Mastriani, Nicão, Fernando, Filipinho. Cara, até jogadores questionados como o próprio Madson e falar que o elenco é ruim. Aí, eu acho que conta pior pro trabalho do Cuca. Porque o Antônio Oliveira conseguiu fazer coisas que o Cuca não fez com um time pior. Sabe? O Thiago Nunes conseguiu fazer coisas que o Cuca não fez negativamente, obviamente eu tô falando, com um time pior. Então, se o Cuca compra o discurso que o Atlético tem um time ruim e isso não oferece as condições pra ele trabalhar, sabe quem vai ter o trabalho ainda mais exposto? Pra mim, o próprio Cuca. Pra mim, ficar na cara que o trabalho do Cuca é pior do que a gente imaginava. Pra mim, ficar na cara que o trabalho do Cuca é mais insuficiente. Desculpa, gente, mas, assim, o que a gente viu em campo contra Raio Zuliano e Danúbio, se teve alguma coisa, foi via individualidade. Porque via coletivo também não deu pra sentir. E foi muito via individualidade que o Atlético ganhou os principais jogos na temporada. E foi muito via individualidade que talvez a gente fale do principal ponto do trabalho do Cuca, que é dar liberdade pros jogadores. Não é um posicionamento tal e tal e tal, uma mudança de comportamento tal e tal, que ele mesmo fala. Se você pegar, por exemplo, a declaração do Cuca falando sobre o Canobi, fala, não fiz nada demais. E, assim, o impacto em Canobi, em Esquivel, em vários outros, não foi realmente nada demais. Mas eu também não vou descartar, mas, assim, não tem nenhuma inovação tática nesse sentido. Você pode super achar que o time é ruim. Mas eu posso falar com toda certeza pra você, você tá errado. Qual técnico do futebol brasileiro não gostaria de ter um Esquivel, cara? Qual técnico? Qual técnico do futebol brasileiro não gostaria de ter um Zapel? Não gostaria de ter um Canobi? Não gostaria de ter um Eric? Sabe, assim, qual volante do futebol brasileiro tem o impacto positivo, ofensivo que o Eric tem, cara? Qual por meia do futebol brasileiro tem a capacidade que o Zapeli tem tão jovem? Tanto que é líder aí de estatística a rodo no campeonato brasileiro. Qual lateral cria mais que o Esquivel? Pô, o Canobi é um dos pontos que nos últimos dois anos mais produziu na temporada do futebol brasileiro. Criou chance, levou perigo, gerou gol. Ainda tem Bento, que é uma referência, ainda tem Thiago, ainda tem Fernandinho, ainda tem Pabllo, Maestriani. O fato do time estar sendo mal utilizado não significa que o time é ruim. Ah, Thiago, mas o time foi mal utilizado com Osório? Foi, pô. Foi pra caralho. O time tá sendo mal utilizado com o Cuca? Tá, porra. Tá sendo muito mal utilizado com o Cuca. E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Comprar o discurso que o time é ruim é discurso fácil. É discurso que ignora o trabalho ruim da comissão técnica em vários aspectos. E não que seja um elenco perfeito. Mas sabe quando a gente conseguiu competir? Quando o Antônio olhava pro elenco e falava, pô, os caras eram bons. Passava confiança. Quando o Thiago passava confiança pro grupo. Se você tem um elenco ruim, se o Cuca acredita que o elenco é ruim. Cara, assim, é... O que dá pra dizer é que ele tá piorando o elenco. Se você tem um elenco insuficiente tecnicamente, você vai tirar confiança do seu elenco? Ah, mas tem que falar sincero. Fala sincero entre quatro paredes. Com o Mazuco, com o Petralha, com quem tiver que falar, pô. Tá ligado? Fala ali, pô. Com quem tiver que falar. Agora, porra, ficar expondo o elenco, ficar tirando confiança do elenco, ficar reclamando do elenco a todo momento, se fosse qualquer outro treinador, a chuva de porrada que um profissional que fizesse isso, pô, eu seria louco. Eu não vou abandonar a mão desse time, não. Acho que comete erros, acho que tem partidas abaixo, mas o time é mais subaproveitado do que ruim. Mais subaproveitado do que ruim. Sabe? Se esse elenco fosse um pouquinho melhor treinado, se esse elenco tivesse um pouquinho mais entrega, eu não tenho a menor dúvida que o futebol que o Atlético vai apresentar seria melhor. Eu não sei nem os resultados, mas o futebol que o Atlético apresentaria seria melhor. Então, assim, quero me posicionar. Eu acho que, historicamente, o Atlético já competiu com menos e com o que tem atualmente, tem toda a capacidade de fazer muito mais. muito mais. Porque tem individualidade, e são as individualidades que dão ainda um respiro pro trabalho do Cuca. Se não fossem esses jogadores, assim, se dependesse mais da digital do treinador, a gente estaria mais ferrado ainda. Mais ferrado ainda.